Presidente, eu tô aqui na minha mão a matéria do Estado de São Paulo, que veio ontem a público, e trata um pouquinho daquilo que a gente já sabe, que é o caráter do PCdoB. Vou ler aqui, presidente. Nove dias de diálogo entre Manoela Dávila e o hacker vermelho. A PF identificou que o contato principal suspeito de acessar os celulares de autoridades do país, Walter Delgatti Neto, com a ex-deputada Manoela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul, foi além de uma mera conversa telefônica. O inquérito sigiloso ao qual o Estadão teve acesso, revela que os dois conversaram por nove dias via aplicativo de mensagens, entre os dias 12 e 20 de maio desse ano. Então não foi uma conversinha qualquer não, prezado Tato. Nove dias de conversa. Com o tempo, Delgatti também passa a ostentar suas façanhas com as contas hackeadas. Uma delas é a conta de ligados ao filho do presidente e deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Também exibe documentos interceptados de grupos de procuradores. A ex-deputada responde sem prolongar a conversa, abre aspas, Caraca, eu estou em BH trabalhando, por isso não consigo olhar muito aqui. Fecha aspas. Disse Manoela. Então, seu presidente, essa historinha pra boi dormir aqui, de que a Lava Jato foi arquitetada para perseguir politicamente Lula, uma ova. O que eu tenho a ver com a Lava Jato? Por que estou invadindo o meu celular? A resposta é clara. Criminosos, comparsas uns dos outros, tentam, a todo custo, demolir o governo Bolsonaro. Hoje em dia, quando tem uma discussão no bar, cobrador, pessoas de qualquer nível social, o pessoal manda, vai pra Cuba. Vocês não tem mais uma hora, perderam as ruas. E a nota aí, vão perder as faculdades. A gente vai passar esse fim da carteirinha da ONI pra acabar com essa boquinha de vocês. E se eu não passar a VNP, ano que vem a gente faz outra MP e dá 90 dias pra estudante poder tirar sua carteirinha. MST já foi botado no seu devido lugar. Tamo dando arma pra meio do campo. Agora, querer invadir o meu celular pra me atacar pessoalmente, já não bastasse aquele jornalista meca-trefe da época fazer isso. Fala aí, vocês do PC do B que estavam subindo a tribuna aqui pra ficar babando ovo do cuecão que foi esculachado no aeroporto. Sobe aí, fala da Manuela Dávila. Fala da Manuela Dávila. Conversa com o hacker que invadiu o meu celular. Fala aqui. Vocês não tem moral? Vocês não são o pai da moralidade? Vocês desarmaram o povo, tem política desencarceradora. E além disso, a gente tem uma dificuldade tremenda aqui de gerar emprego. Porque lá fora, a nossa imagem tá queimada. Senhora Presidente, o deputado que subiu a tribuna agora há pouco pra atacar a deputada Manuela e as deputadas do PC do B, eu queria perguntar pra ele, que nervosismo é esse? Será porque o deputado não tem explicação pra dar pro fato de ser o senador com medo de ser investigado foi ao Supremo pedir pra suspender as investigações? A deputada Manuela não tem esse medo. Não é frouxa como alguns. Foi a única que entregou o seu telefone, chegou na Polícia Federal e disse, tá aqui meu telefone. Qual foi o outro cabra que teve coragem de fazer isso aqui? Nenhum. Portanto, o que o deputado leu aí? Ele leu porque a deputada Manuela permitiu que ele soubesse. Porque ela não tem o que esconder. Enquanto o seu senador, por medo de ser investigado, foi pra justiça pedir... Deputada Jandira Feghali. Senhora Presidente, a gente às vezes vem pra cá, se dedica, trabalha e fica com muita vergonha em alguns momentos de que o Brasil assista o que aqui se diz e o que aqui se fala. Quero aqui dizer que o deputado que agrediu a ex-deputada Manuela fala a palavra moral. Sinceramente. Não fale a palavra moral porque ela está longe de vossa excelência. Só vai poder falar a palavra moral quando eu conseguir explicar todos os cheques do Queiroz à sua família. Explique onde está o Queiroz, os cheques do Queiroz, à sua família, deputado. E explique como é que o seu papaizinho quer lhe colocar como embaixador nos Estados Unidos com essa desqualificação, com essa linguagem chula e vergonhosa no parlamento brasileiro. Se o Brasil hoje está com imagem ruim lá fora, é por causa do governo do senhor Bolsonaro. Quando nós tínhamos os nossos governos, nós não envergonhávamos o Brasil. Nós estávamos em alta lá fora. Nós tínhamos uma política externa. Nós tínhamos uma política externa absolutamente respeitada. Nós articulávamos o Brasil com o mundo. Nós tínhamos uma política externa que estrategicamente muito bem construída. Nós éramos respeitados lá fora. Hoje, a nossa pesquisa é declinante. Aqui no Brasil e lá fora, nós passamos vergonha. Não há nem reunião bilateral possível de ser feita com o presidente do Brasil. Nós estamos mal em todo lugar. Ninguém mais nos respeita. Nem mesmo na ONU nós conseguimos fazer um discurso que possa ser respeitado por outro chefe de Estado. Portanto, não suba a essa tribuna para desrespeitar a esquerda, para desrespeitar uma mulher como a deputada Manuela ou qualquer mulher que esteja na política brasileira. Suba a tribuna para explicar onde está o Queiroz, os cheques, para explicar a política do seu governo, para apresentar propostas e para dizer à sociedade brasileira a que veio este governo. O senhor bem demonstra a incapacidade de ser embaixador do Brasil. Porque com essa desqualificação, com a péssima concordância inclusive no português e com as palavras de baixo calão, V. Exª não tem condição de representar o país em qualquer lugar do mundo, muito menos no parlamento brasileiro. do presidente Bolsonaro de nomear o próprio filho para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E isso é um caso, deputado José Hilton, de nepotismo explícito, vergonhoso, deputado Freixo. Por fim, seria bom que o deputado Eduardo Bolsonaro, que deve conhecer bem as contas da família, explicasse por que que o irmão dele recebeu em 34 dias, deputado Ivan Valente. 40 depósitos de 2 mil reais em dinheiro vivo na conta de Flávio Bolsonaro. Seria bom que ele explicasse por que que Queiroz está desaparecido e por que que Queiroz recebia dinheiro de diversos assessores da família Bolsonaro e depois transferia esses valores para Bolsonaro e inclusive com depósito na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. É isso que o Brasil quer debater. Por isso que a Vaza Jata é importante e por isso que nós não vamos partir para a bacharia. e por isso que nós vamos partir para a bacharia.